156 Orgulho de Pernambuco, o nome de peso nacional Trouxe muito pro Estado, porque Jarbas tem moral Pra lutar por nossa gente no Senado Federal 156, senador do povo 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, 156 é senador do povo 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, com a sua liderança Pernambuco fez história, fez barragens, fez estrada Aeroporto, Porto Digital Ele é a voz do povo, no sertão, a capital 156, senador do povo 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, 156 é senador do povo 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, é 156, o senador do povo 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, 156 é senador do povo 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, senador do povo 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, 156 é Jarbas, meu senador 156, Orgulho de Pernambuco, o nome de peso nacional Trouxe muito pro estado, porque Jarbas tem moral Pra lutar por nossa gente no senador 156, 156, 156 é Jarbas, meu senador 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 156, com a sua liderança Pernambuco fez história, fez barragens, fez estrada Aeroporto, porto digital, ele é a voz do povo No sertão, a capital, 156, senador do povo 156, 156, é Javas, meu senador 156, 156, senador do povo 156, 156, é Javas, meu senador 156, é 156, o senador do povo Ha! É Javas, meu senador 156, senador do povo 156, 156, é Javas, meu senador 156, 156, senador do povo 156, 156, é Javas, meu senador 156, 156, senador do povo 156, 156, é Javas, meu senador 156 Oi, senadora Javas 156, é Javas 156, é Javas, meu senador do povo